Vamos na íntegra. Quero saber De todo o meu carinho e devoção Eu dei a ti, diz meu bem Por que vais partir? Não sei se vou me acostumar Olhar em volta e não te ver Não quero que o outro Alguém te faça infeliz Diz meu bem O que foi que eu fiz? A noite eu te chamarei Sabendo que não vais voltar Pra mim Jamais perder te imaginei E tão sozinho eu sofri Eu sei que o tempo ajuda A esquecer a minha dor Ouvi bem És o meu amor Ouvi bem És o meu amor Ouvi bem És o meu amor Alguém Ouvi bem Eu sei que o amor É o meu amor A CIDADE NO BRASIL